Portanto, a constipação é apenas isso. Você está o tempo todo devorando uma coisa e outra. No sul da Índia, nós descobrimos uma mágica. Isso vai manter seu trato digestivo limpo. Um intestino limpo é muito vital para a saúde. Se você se há de água muito baixo, se for uma dieta não vegetariana, então isso também é um problema, porque o movimento no sistema é muito lento. Qualquer alimento que você consome deveria ter um alto teor de água. Seu corpo é constituído de mais de 70% de água. Se você comer qualquer vegetal, ele geralmente possui mais de 70% de teor de água. As frutas têm mais de 90% de teor de água. Portanto, se você ingerir uma quantidade suficiente de vegetais, frutas, nozes e brotos e coisas assim dessa forma, o movimento do intestino não será nenhum problema. Você está comendo alimentos muito secos, que não contêm água. Portanto, se você consumir uma quantidade suficiente de frutas, vegetais, nozes e brotos, isso deverá se resolver por si só. Assim, a constipação é apenas isso. Você está o tempo todo devorando uma coisa e outra. Se houvesse tempo suficiente entre as suas refeições, entre uma refeição e a outra, você não ficaria constipado. Se você fica o tempo todo beliscando, então isso é um problema. Em geral, tradicionalmente, o gui era sempre a primeira coisa a ser consumida. O gui é um lubrificante que lubrifica todo o canal alimentar. E deve ser a primeira coisa que você deve consumir para facilitar a passagem dos alimentos. Ao mesmo tempo, se você ingerir gui e carboidratos juntos, se ingerir gui e açúcar juntos, isso se transformará em gordura. Mas, se você comer apenas gui, ou comer só uma pequena porção de comida com gui no início, então ele funcionará mais como um lubrificante. Portanto, quem consome gui, da maneira correta, o intestino dessa pessoa vai estar sempre limpo, porque nada fica retido ali. Nada fica lá por muito tempo. Então, no Yoga Center, o dia começa com uma bolinha de ninho e cúrcuma. Há muitos aspectos relacionados a isso. Há o impacto que isso tem no seu sistema. Uma coisa imediata que ele fará é que isso irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma região em que você tem a maior quantidade de outras formas de vida. Portanto, dentro desse trato digestivo, existe uma grande variedade de micro-organismos. Muitos deles se tornaram amigáveis com a gente. Estamos vivos por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas, muitas funções do corpo ocorrem por causa deles. Mas ainda existem muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do ninho, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, Se esses dois forem consumidos juntos, em grande parte, aquilo que não for necessário para o corpo, aquelas coisas que poderiam prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que esteja lá, todas essas coisas serão eliminadas. Os laticínios têm determinadas enzimas que são usadas atualmente para fabricar alguns adesivos têxteis. Esses adesivos não são solúveis em água. Portanto, quando você consome muitos produtos lácteos, eles ficam grudados no seu intestino. Assim, o material residual que deveria ter saído facilmente, ele não sairá para fora do organismo. São três frutas mágicas do mundo tropical. Ao misturá-las da maneira correta, atrifa-la com um pouco de água ou uma colher de leite, ou algo assim, se você tomar, ou até mesmo mel. Se você tomar, a limpeza do sistema vai acontecer. Mas se você não conseguir encontrar tudo isso, no sul da Índia encontramos uma mágica. Ela é chamada de óleo de rícino. Só um pouquinho. Meia colher de óleo de rícino todos os dias. De noite, aqueça-o. Coloque-o na água ou no leite e beba-o. Você verá que seu intestino permanecerá limpo. Se você não sabe disso, os médicos de hoje estão reconhecendo isso, que o que ocorre na sua mente e o que ocorre lá embaixo estão conectados. Nós sempre dissemos isso no yoga. Se você estiver constipado em suas emoções e em seus pensamentos, naturalmente ficará constipado. Lá embaixo também. Você sabia disso? Veja como o seu cérebro e a outra parte estão conectados. Por quê? O que quer que você faça aqui, naturalmente, afetará a base da sua vida. O muladhara. É afetado. Simplesmente por causa das bobagens que você faz na sua cabeça. Quando você fica com medo, você tanto pode ficar com incontinência ou ficar constipado. É por isso que dizemos, cagando de medo. Ou está sendo dispensado em momentos inoportunos. Ou está sendo armazenado. De qualquer maneira, você está se cagando de medo. Das duas maneiras, o que ocorre em sua mente e o que ocorre lá embaixo, estão conectados. E o que eu quero que você faça aqui. Legenda Adriana Zanotto